Eu gostaria de perguntar para vocês que estão me assistindo agora nesse momento. Quem de vocês acredita que existe o mundo espiritual e que ele é forte? E que existe o bem e o mal, entidades boas e malignas? Comente por favor, eu sei que a maioria das pessoas assistem os vídeos e não comentam, mas eu preciso que você deixe um comentário nesse vídeo aqui, combinado? Bem, Tucker Carlson, mais uma vez. Ele depois que saiu das amarras da grande mídia, está falando, falando e falando. Coisas que, costumeiramente, não ouvimos um jornalista sério, tão sério quanto ele, líder em audiência por anos e anos e anos, falar. Mas agora ele decidiu abrir o bico, como a gente diz aqui no Brasil. Ele decidiu falar. E agora ele está falando um pouco mais do que ele já chegou a comentar sobre essas entidades do mundo espiritual. Ele diz o seguinte, os Estados Unidos, olha só gente, os Estados Unidos fizeram um acordo com ele. Será? Essas entidades estão se materializando no nosso mundo físico? Bom, talvez, por mais louco que seja isso, essa possa ser a resposta mais plausível para o comportamento hoje da humanidade, como está, de muitos líderes e muitos políticos. Será que essa é a resposta, por mais louca que pareça? Eu peço a você que deixe um like, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo para mais pessoas poderem ter acesso ao conteúdo. Vamos lá na tela? Bem, aqui então está Tucker Carlson. Ele fez sim essa declaração. Esse é um pedaço só, pequeno, de toda uma entrevista e um podcast que ele participou e que ele traz essa afirmação tão, tão forte. E eu quero compartilhar isso com vocês. Então, vou mostrar para vocês aqui agora. Bom, hoje é muito bom as ferramentas que existem, porque a gente faz agora uma dublagem em tempo real, rapidinho. Eu coloquei no meu programa e dublei a voz dele para o português. Então, você vai ouvir o Tucker Carlson falando em português, certo? Ó, só lembrando que esse QR Code aqui, se você escanear, você vai direto para o meu WhatsApp, onde eu vou começar a te ensinar como é que você faz para trabalhar direto da sua casa. Essa oportunidade que eu estou estendendo para você, você pode trabalhar pelo seu computador ou pelo seu celular, onde isso me levou a viajar 17 países em um ano apenas. Então, eu quero que você também faça igual ou maior e ajeite a sua vida financeira. Deixa eu te ensinar. Primeiro link na descrição, eu escanei aqui o QR Code, tá? Olha só o que o Tucker Carlson falou. Esta é a minha forte crença baseada em evidências de que não são alienígenas. Eles sempre existiram aqui. Achei isso espiritual, é minha opinião. Novamente, improvável. Mas baseado nas evidências, se o governo do Zewa tiver contato direto com esses seres, já disse o que acho que são e concordamos, segundo pessoas informadas. Não posso dizer se estão certos ou errados, mas se isso for verdade, quero dizer que isso é uma coisa muito, muito, muito pesada. Muitas pessoas dizem seres diferentes dimensões. Quero perguntar sobre anjos e demônios ou como você descreveria esses seres. Estou especulando. A entidade é planta. Mas uma coisa que sei com certeza, depois de ver, é que há bem e mal. Somos influenciados a todo momento. Acho que todos sentem isso. Há momentos em que você é levado a fazer coisas melhores ou piores do que realmente é por forças externas. Isso é verdade. Podemos discutir o que são essas forças, mas todos sabem do que estou falando. Então, existem forças que não são humanos e existem em um reino espiritual de algum tipo que não podemos ver. Ao pensar nisso, pode parecer que vivemos em uma fazenda de formigas. Sim, está certo. Isso é realmente verdadeiro. Sim, ok. E há. Vejam só. Então veja. Ele diz aqui dessas entidades do mundo espiritual. Só que ele é um cara... Ele não é aquele cristão fervoroso, aquele cara que, sabe, pega a Bíblia e é isso aqui. Ele está falando de uma forma de um conhecimento como um jornalista, de fontes que ele ouviu, de coisas que ele viu. Você vê que ele fala, ó, eu vi determinadas coisas. Então veja, nós que acreditamos na Bíblia, desde pequenininho, por exemplo, que crescemos aprendendo sobre a Bíblia, o mundo espiritual e tal, sabemos que isso é real. Agora nós temos um jornalista do tamanho de Tucker Carlson falando abertamente sobre isso e falando, ó, eles existem isso daí. E olha, eu vou dizer, tem acordos com governos e tal. Ele fala, ó, se isso pode ter um acordo com o governo dos Estados Unidos. Então olha só, ele fala desse tipo que ele está dizendo que não são os alienígenas, né? Alguns tipos do que vão dizer, ó, são alienígenas e tal, mas na verdade são essas entidades do mal que estão no mundo espiritual e que se materializarão, ou já fizeram isso, no nosso mundo físico. Estão entendendo, gente? E aí é que vem o grande engano que eu sempre alertei sobre isso, né? Então, você vê que o Vic, que compartilhou lá, ele até fala, ó, Tucker Carlson acredita que o governo dos Estados Unidos entrou em algum tipo de acordo com entidades consideradas alienígenas, que não são extraterrestres, mas sempre estiveram presentes na Terra e podem ser de natureza espiritual. Olha, olha lá o que ele fala. Então, há forças que não são humanas, que existem em um reino espiritual de algum tipo que não podemos ver e que, quando você pensa sobre isso, meio que fazem você pensar que vivemos em uma fazenda de formigas. Então, ou seja, eu acredito que ele quer dizer, né? Você está naquela fazenda de formigas, né? E alguém sempre manipulando ali, fazendo alguma coisinha aqui e outra ali. E o que ele fala também, ele fala de uma perspectiva que é não bíblica, mas que vai assim, ó, encaixa com a Bíblia, que a gente sempre lê. Que é o quê? Ele fala, ó, muitas vezes você é influenciado a fazer coisas que você não quer. E aí, de repente, a pessoa está fazendo e fala, pô, por que eu estou fazendo isso? Não é pecando, errando? É aquela coisinha, gente, ó, no ouvido, espiritual. Então, quando isso acontecer, sabe o que a gente tem que fazer? Orar a Deus, clamar a Ele. Porque não é pensamento teu, é esse lado do mal, essa coisa negativa te induzindo ao erro, tá certo? Bom, mas não para por aí. Eu quero mostrar para vocês como a coisa está sendo preparada. Olha a denúncia do Tucker Carlson. Agora, essa matéria aqui não está em um site de teoria de conspiração. Essa matéria está num site sério, o Daily Mail, lá do Reino Unido. Aliens já estão aqui e são uma ameaça para todos nós. O Pentágono está a encobri-lo e eu tenho provas. O aviso arrepiante de um ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos com autorização de segurança de alto nível. Um homem poderosamente construído, que serviu nas Forças Armadas dos Estados Unidos, no Afeganistão e no Kuwait, também realizou vários tipos de missões, né? Contra esses grupos, né? Terríveis por aí pelo mundo. Luiz Elizondo não parece ser do tipo que se assusta facilmente. No entanto, mesmo ele admite que seu sangue ficou frio quando seus filhos relataram ter visto uma esfera verde e brilhante pairando no ar perto deles dentro de sua casa de família em Maryland, em Washington. A bola tridimensional era translúcida e impregnada de uma luz verde sinistra e comportou-se como se fosse guiada por alguma inteligência. Parando ali no ar, ele fala, né? Antes de se afastar por um corredor e desaparecer. Elizondo diz que, em outra ocasião, ele viu a mesma coisa. Um objeto verde e brilhante do tamanho de uma bola de basquete e com bordas, ele fala assim, bem... Ele fala macias, né? Mas é, bem definidinhas, assim, né? Flutuando lentamente em sua cozinha por uma... Pela porta do quarto onde passou, logo abaixo da altura do teto. Antes de desaparecer. Sua esposa também viu coisas. Luiz Elizondo vem há muito tempo denunciando tantas e tantas coisas e ele é... Veio desse meio militar, né? Bom, exatamente o que Jim era cético sobre, né? A esposa dele. E passou a acreditar firmemente. É a existência de alienígenas e ovnis que visitaram a Terra e, corajosamente, cruzou nossos céus. Além disso, o governo dos Estados Unidos está plenamente ciente disso. Mas escolhe esconder do público a mãe de... Que seria isso? A mãe de todos os encobrimentos, né? Então, o Elizondo, ele fala... Ele traz essa denúncia agora que ganha as manchetes de jornais sérios. E aqui, veja. Essa é uma foto de vigilância por satélite tirada de uma investigação do FBI sobre ovnis. Olha lá. Essas aqui são fotos oficiais do governo. Olha isso. De objetos, né? Essas coisas que aparecem no céu. Então, aqui é aquele da Marinha, né? Isso aqui ficou famoso porque o Estados Unidos admitiu a existência desse vídeo. Falou que é deles mesmo. Que é a Marinha que fez. E são objetos voadores não identificados. Ninguém sabe de onde é, do que, da quem pertence. Ou melhor, será que o governo dos Estados Unidos sabe como o Tucker Carlson está dizendo? E falando, olha, tem muito disso aí que é a entidade do mal que está por trás, né? Então, veja. É uma matéria gigantesca aqui. Eu já falei muito sobre o Luiz Elizondo. Vou trazer mais conteúdo sobre ele. Mas que ele está denunciando abertamente há tantos anos e agora ganha as mídias. Ele está dizendo, olha, Estados Unidos tem conhecimento. Então, mais um que fala, né? Então, veja. Tem um jornalista do gabarito de Tucker Carlson, né? Tem o Luiz Elizondo e tantos outros. Elizondo, que trabalhou para o governo, trabalhou na área militar, na área de inteligência, está falando, olha, existe sim esses seres. Eles estão aí. O governo dos Estados Unidos sabe, mas esconde do povo. Não quer que o povo saiba. Então, gente, eu sempre sou assim da premissa do seguinte. Olha, quantos milhões de pessoas na história aí já apareceram relatando coisas parecidas? Será que não tem um só falando a verdade? Todos estão mentindo? Será que todo mundo? Não tem um falando a verdade? Se um estiver falando a verdade, já é o suficiente para saber. Agora, pessoas importantes estão abrindo o bico. Mas eu acredito também que isso tudo faz parte de coisas que estão para serem reveladas oficialmente, reconhecidas por governos, como os dos Estados Unidos. Essas entidades que o Tucker Carlson está se referindo, quem lê a Bíblia sabe o que são e que realmente, nesse tempo ainda que estamos, veremos cada vez mais atuantes no mundo físico, talvez se materializando ou já estão por aí. Mas deixa a sua opinião, seu comentário é muito importante, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Estão gostando dos temas? Comenta também. E como eu disse, Renato, como é que você fez para em um ano viajar 17 países? Olha, eu não quero viajar, mas eu quero construir aqui minha vida melhor, uma aposentadoria melhor, quero mudar de vida. Gente, hoje a internet, ela é o carro-chefe para isso. Hoje você atinge tantas e tantas pessoas, não é mesmo? Pela internet, você conversa com tantas pessoas. Este é o caminho, né? A gente tem que ir se modernizando, tá certo? Então, esse caminho que eu trilhei, eu estou deixando tudo mastigado para vocês na minha escola, isso mesmo, na minha escola digital, minha escola de negócios digitais, onde você vai aprender como é que você trabalha pelo seu celular, pelo seu computador, você vai ganhar em dólar sem precisar falar inglês e sem precisar ir para os Estados Unidos. Isso mesmo. Quer coisa melhor? Então, deixa eu te ensinar, se dê essa oportunidade. No início desse ano, eu dizia o seguinte, olha, o ano está começando, é tempo de você mudar o seu 2024. Agora eu já digo, o ano está acabando. E aí, você fez? O que é que você fez? Agora vai começar mais um outro ano. Então, está passando e você não está tentando algo novo. Então, gente, caia de cabeça nisso. Não é tentar, você vai conseguir. Então, clica no primeiro link na descrição e chama no WhatsApp que eu vou começar a te ensinar, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.